O Tribunal de Justiça da CDAO é o principal órgão jurídico da comunidade, conforme o seu presidente Eduardo de Assante, que realizou o papel de assegurar a absorvência do direito e da justiça na interpretação e aplicação dos tratados, protocolos e convenções entre os Estados-membros. Contudo, disse que a falta de uma ordem jurídica comunitária funcional que destaca a relação entre os Estados e as instituições da subregião, assim como a redução do número de juízes de 7 para 5 em 2018, limitam o Tribunal no cumprimento dos objetivos. Apesar dos esforços do atual conjunto dos juízes, o número de processos pendentes no Tribunal continua a aumentar a um ritmo astronômico. À luz deste aumento, é óbvio que um tribunal composto apenas por 5 membros não consegue fazer face a esta situação. O mesmo queixou da redução do mandato dos juízes de 5 anos renováveis para 4 anos não renováveis e apontou ainda que a baixa taxa de cumprimento das sentenças, cerca de 30%, constituem preocupações para esta instância. Lamentamos que apenas 6 Estados-membros tenham nomeado as autoridades nacionais competentes para a execução dos acordos do Tribunal nos respectivos países. Estes são a República da Guiné, a Nigéria, o Mali, o Burkina Faso, o Togo e o Gana. Continuamos a apelar aos restantes para que façam o necessário. Por seu lado, a Ministra da Justiça diz esperar que das discussões e análises surjam ideias específicas para o melhor desempenho deste setor a nível dos Estados-membros e que possam também ajudar a resolver os problemas atuais. A plena integração dos nossos cidadãos, a promoção e a proteção dos direitos humanos, a proteção dos empresários, das empresas e dos investimentos, a justiça comercial, a administrativa e a doaneira, o combate à criminalidade organizada e à corrupção, só para dar alguns exemplos. Ideias que nos poderão ajudar na adoção de medidas comuns que reforcem a sintonia, a aproximação e a convergência normativas, que considero imprescindíveis no nosso processo de integração subregional. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Benfeito Mossoramos, que foi por mais de cinco anos vice-presidente do Tribunal de Justiça da CDAO, frisou que é assinalável o percurso feito por esta instituição, que tem contribuído para a garantia dos direitos do homem na subregião africana.